A presidenta Dilma Rousseff também falou da reestruturação do programa Minha Casa Melhor, que financia móveis e eletrodomésticos para beneficiários do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Melhor, dentro disso também nós estamos revendo. Sabe por quê? Porque, ao contrário do Minha Casa Minha Vida, que tem baixíssima, vamos dizer, para os padrões brasileiros, tem baixa inadimplência, o Minha Casa Melhor começou com inadimplência. Então, o que nós vamos fazer? Nós estamos avaliando incluí-lo dentro do Minha Casa Melhor, de Minha Casa Minha Vida, de forma mais simples.